A CPI da pandemia tem uma importância fundamental para que a gente possa saber quais foram as intenções do governo federal na condução desse processo. Nos parece cada dia mais evidente que o objetivo do governo não era proteger o povo brasileiro, incentivando o uso de medidas protetivas, recomendando as pessoas que se protegessem. A todo momento, o presidente da república incentivava as aglomerações, incentivava o desrespeito às medidas protetivas adotadas por governadores e prefeitos. E o objetivo dele era exatamente promover a chamada imunidade de rebanho. Olha aí a imunidade de rebanho. Mais de 400 mil mortes até agora.